Cícero, Cícero, você prometeu vídeo todos os dias pra falar da produção que vocês estão fazendo. Estou desesperado, estou sem conteúdo todos esses dias. Que desespero, me ajude. Não dá. Não dá pra fazer vídeo todo dia, eu não consigo. Não tem como. Essa semana, por exemplo, eu tava apresentando com o projeto dos Jovens Músicos de Piracicaba. Já é um começo do nosso projeto. Já foi teatro musicado. A gente começou essa parceria. Vai ter mais apresentações. Teremos mais apresentações. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo apresentar e dar o conteúdo aqui pra vocês. Mas eu vou tentar adiantar o máximo. Temos os músicos quase todos fechados. Os seis músicos que a gente precisa. Ainda aceito a sugestão de vocês em relação a músicos, se vocês tiverem. Mas temos os seis. E são pessoas muito competentes. Conseguimos, graças ao universo, a Deus, a conspiração das energias, como queiram. Um time muito forte de músicos. Que vão fazer um trabalho muito excelente. A linguagem do entregador e das caixas será aceita. Se eu não falei sobre isso aqui, me perguntem que eu explico com mais facilidade. Mas assim, um time muito legal mesmo. Eu já tinha adiantado o Sandro, o Livac, o Escaramal, o Tenan. Hoje eu falei com o Denis Cruz. Chamei o Pavão pra conversar também. E temos mais um músico que a gente vai acertar ainda pra tentar fechar a gig de seis. Porque é legal ter os seis, como eu falei. A gente só apresenta só com dois e tal. Eu já falei isso. Mas eis o ponto. Eu tô fazendo conteúdo aqui pro pessoal que gosta do trabalho. Porque tem muita gente que gosta do trabalho. O meu trabalho no teatro. O meu trabalho como escritor. Então eu tô fazendo aqui pra gente saber como é, como funcionam os bastidores disso. Mas muita gente tá falando, Cícero, você tem que falar com o seu público. Não só com o seu público, mas com o seu consumidor. Como é que a gente faz pra comprar o que você tá fazendo? Não tá claro. Que produto que você tá vendendo? Não tem... Não fica claro mesmo para o público que assiste aqui nas redes sociais. Porque o nosso grande comprador, a pessoa que mais consome o nosso trabalho, são organizadores de eventos. E sobretudo eventos que envolvam literatura ou crianças. Que é um público que a gente trabalha muito, em breve, idosos. Vamos fazer um espetáculo pra terceira idade. É um outro público, um outro nicho. Mas o nosso consumidor, aquele que compra e o produto que a gente vende, é vendido pra organizadores de eventos. Por exemplo, a apresentação de Santa Bárbara é uma produção cultural de um evento, um parque com apresentações, um palco com outras atrações acontecendo. E aí faz muito sentido levar o lobo. Porque a gente faz pouca bilheteria. A gente até quer fazer esse ano um pouco de bilheteria, mas a gente faz pouco. O que é a bilheteria? Vai pro teatro, bloca o teatro, vende ingresso, divulga. Como é um pouco caro pra gente manter a apresentação, e a equipe não corre riscos, todo mundo trabalha por cachê, então é mais fácil a gente vender pra alguém que já está produzindo um evento. Ah, Cecília, eu vou fazer um evento particular meu. Por exemplo, uma festa de criança. Você quer a apresentação do teatro musicado lá. É cabível. Mas o público mesmo, um a um, não consegue consumir o produto diretamente, porque ele nem é caro, o espetáculo hoje custa em média 3.500 reais. Não é caro, mas faz mais sentido pra um organizador de evento, que já tem um evento acontecendo, já tem um público, já tem uma verba pra isso. Mas ainda assim, pensando nisso, nessa questão que vocês colocaram, a gente vai deixar aqui futuramente formas de vocês ajudarem o projeto. Por exemplo, a gente quer gravar os vídeos agora pra soltar vídeos novos no canal, com as músicas novas, tanto com a nova roupagem do Lobo, tanto com o show musical, que vai ter nossa nova música, o disco novo e tal. Então nisso vocês vão poder contribuir. A gente vai fazer aquelas ajudas coletivas, aqueles projetos de captação coletiva, e aí vocês vão poder ajudar, porque eu gosto do que o Cícero faz, eu quero contribuir, de alguma forma eu quero ter o produto que ele tá fazendo, e aí faz sentido isso, esse crowdfunding faz sentido, porque a gente vai dar brinde, vocês vão participar, vocês vão poder se envolver, vão poder sugerir histórias. Então a gente vai fazer isso em breve aqui, tá bom? Então dizendo de novo o ponto da produção que a gente está. Vou marcar o ensaio, vou avisar vocês, que nem virão no ensaio, mas vou avisar que a gente vai estar ensaiando com o grupo, com os seis. O primeiro ensaio vai ser um pouco de conversa, de mostrar quem já fez, de como funciona, quais são as brincadeiras que a gente faz, mas vou avisar vocês do ensaio. Lembrando que a gente tem uma data em julho em Santa Bárbara. E paralelo a isso, eu estou me apresentando como teatro musicado com esse projeto de Piracicaba. Tivemos a apresentação agora dia 24 e teremos uma outra dia 7. Então é isso. Vamos ter uma forma, um formato de vocês contribuírem com o projeto. E um outro jeito é compartilhar, por exemplo, um vídeo como esse, para que produtores de conteúdo, de eventos, de feiras de livro, de festas de criança, de shows em parques, vejam o nosso trabalho e consumam. Levem o lobo, o teatro musicado, até lá. O teatro musicado é o grupo e o lobo é o espetáculo único que a gente tem até agora. Teremos mais três que serão montados, mas o lobo é o que a gente desenvolve e viaja com ele agora. Combinado? É isso. Então vocês terão como contribuir com o projeto dentro dessa plataforma de contribuição coletiva e vão ganhar brindes, que a gente tem os livros, as outras coisas que podem ser dadas e levadas até vocês. E divulgando o trabalho. Divulgue isso aqui, divulgue o canal no YouTube, que eu pergunte ao escritor também. Divulgue lá. Ajuda muito a gente. Peço para as pessoas, se inscreva aqui no canal desse amigo, é bacana. Segue no Instagram esse cara aqui, ele está fazendo um trabalho. Ah, você que é artista, não sabe como é que produz um evento, como é que se relaciona com o seu público. Olha esse cara aqui, ele está fazendo um trabalho aí de graça, tal, nas redes sociais. E eu não estou solucionando dor nenhuma. Eu não estou vendendo um produto diretamente. Percebem pelo que eu falei agora? Eu estou falando como a gente trabalha e até dizendo quem é o nosso comprador, quem que é o nosso alvo, né? Aquele que vai comprar o produto. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.